Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje o vídeo vai ser de um lugar que eu gosto muito de ir, de surfar, quando tem onda, tem altas ondas. Hoje não tem muito, mas dá pra brincar um pouquinho. E eu vou mostrar um pouquinho desse lugar pra vocês, chamado Sintra. Na verdade, essa praia pertence a Colares, que é em Sintra. Então, o nome da praia é Praia Pequena. São três praias juntas, na verdade são duas. Praia Pequena e Praia Grande. E entre essas duas praias tem um hotel lá maravilhoso, uma piscina enorme com água do mar. Tem um trampolim pra poder pular também. O hotel é muito top. Já passei o dia lá. Se você quiser passar o dia só na piscina pode também. Como passar a noite também, usar todas as dependências do hotel e tal. É muito bacana. Chegando lá, eu vou mostrar pra vocês e vou mostrar também o caminho. Que é pra poder ir até essa praia de Sintra. Tá bom? Já já estamos de volta. Esse pedacinho aqui da rua. E hoje o céu tá maravilhoso. Tá lindo. O tempo hoje tá lindo. Não sei se vai ter onda. Grande. Vai ter onda, mas... Eu acho que o mar tá pequenininho. O mar tá pequenininho, mas vai... Vai ter aquela brincadeirazinha. Tem uma brincadeirinha lá. Um birubiro, como a gente diz aqui. A gente não, né? Eu que... Eu e mais um parceiro colocamos esse negócio de birubiro. Vamos lá pegar um birubiro. Birubiro, pegar uma ondinha. Vamos ver como que tá. E olha, ali já deu pra... Pra ver... O mar. Mas ali na frente que vai estar o lugar top. E aqui, esse lugar aqui... Ele é muito bonito. Tem várias casas tops aqui. O lugar aqui é bem gostoso. Tranquilo, sossegado. Não tem perigo de nada. Ali... Já não devolveu mais. Então... Chegamos. Chegamos. Agora eu vou até ali embaixo. Que ali embaixo que... Que é... Lugar top mesmo. Dá pra ver. Tem uma visão maravilhosa. Aqui já tem. Esse lugar aqui me lembra muito a prainha no Brasil. Lá no Rio. Até o jeito de chegar assim e tal... Lembra muito. Aí aqui é onde eu deixo o carro. Nesse estacionamento aqui. E... Olhando o desempenho do caminho. E pronto. Vambora. Olha lá. Aqui também dá pra ver o... Dá pra ver aqui um pedacinho do hotel. Não sei se vai dar pra ver a piscina daqui de cima. Pra ver a piscina tem que ir dali de baixo. E parece que tem um biro. Vamos ver. Vamos ver se tem mesmo. Olhando de cima é tudo muito bonito, né? Agora... De frente... É outra história. Vamos ver ali de pertinho. É, galera. Tá rolando. Tá tendo. Bem, galera. O local é isso. Aqui é praia pequena. Ali... É praia pequena. E desse lado de cá... Desse lado de cá... Já é praia grande. Desse lado aqui já é praia grande. E o hotel que eu falei pra vocês tem uma piscina maravilhosa. É aqui, ó. Isso aqui é o hotel. E... Aqui. O hotel é aqui. E ali já é praia grande. Tem uma galera lá surfando. Mas também tá... Hoje o mar tá pequeno. É só uma brincadeirinha mesmo. Mas quando o mar tá grande aqui fica clássico. Costuma ter umas zonas aqui top. E o lugar é muito gostoso. Pra vir passear com a família. Curtir. Passar o dia. Lá atrás... Tem... Tem uns quiosques. Não tá dando pra ver porque tá muito longe daqui. Vamos enxergar um pouquinho no fundo pra ver porque tá... Lá atrás tem uns quiosques muito top. Comidas típicas. Pô, muito bom. Ali naquela tenda ali, ó. Ali já é o restaurante. É top. Vale muito a pena vir aqui e passar por esse local aqui que é incrível. Muito gostoso e muito bom. Então galera, foi isso. Nosso passeio. É... Sintra. Praia Grande. Praia Grande desse lado. E... Praia Pequena... Desse lado aqui. Eu vou dar uma caída aqui na praia pequena. Tá melhor. Tem menos gente. Umas ondinhas mais perfeitinhas. Então... Vambora. Passar aquela parafina na prancha agora. E dar aquela caída pra quebrar aquela vala ali, né? E... Vambora. O sol tá quente. Mas a água aqui é muito gelada. É muito gelada. Queria cair sem essa roupa aqui. Porque essa roupa é um porre. Mas... Não tem outra escolha, né? Então vamos. Ou passa frio. Ou passa calor. É... E a água é muito fria. Muito fria. Então... Vamos de roupa mesmo. Mesmo com sol. E hoje, por sinal, tá calor demais. O pouquinho que a prancha ficou fora aqui. E a parafina já derreteu um pouco. Mas... É isso aí. Partiu. Fazer aquela surf session. Isso aí. Valeu. Tchau. 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 Se inscreva no canal.